Ontem, no comecinho da noite, uma notícia mexeu com o Bauru Basquete. O pivô Rafael Hetzheimer deixou a equipe. O jogador tinha contrato até o fim dessa temporada com o Bauru, mas tinha uma cláusula que previa a liberação em caso de transferência para o basquete europeu. Ele recebeu uma proposta do Fuenlabrada da Espanha e está de malas prontas. Foi um desafio muito grande para nós quando o Hetzheimer anunciou a saída dele. A gente tinha acabado de treinar num domingo, ele me ligou depois do treino e falou Dêma, estou indo para a Espanha, eu achei que era até uma brincadeira. Eu falei, Rafa, está brincando. Dêma, você acha que eu brinco assim, desse jeito, com você? Eu falei, sério? Ele falou, é sério, estou indo embora. Então foi um momento muito difícil, lógico, mas compreensível. E que nos proporcionou ter um desafio muito grande. E foi o momento onde a equipe se uniu. A equipe precisou cada um se doar um pouco mais, entender a necessidade e as funções de cada um dentro da equipe. E fomos nos fortalecendo. E como ninguém esperava, a gente começou a crescer. Alguns jogadores começaram a ter um volume maior de jogo. Defensivamente melhoramos bastante. Então acho que ali foi um momento marcante que nós crescemos como equipe. Com a ausência de um jogador, mas ao mesmo tempo outros suprindo essa necessidade de ter que fazer algo mais. Então ali foi chave para a gente começar a reverter uma situação difícil e ao mesmo tempo criar uma expectativa muito interessante para chegar bem nos playoffs.